Eu tô nem o Júnior nessa track Vocês não tão altura, não tá classe nesse bumbo No meio da minha temperatura, só doente eu tô a dropar em calumbo Parto lá em cima, lá embaixo também, ajudo os meus putos de calo manhinho Todos que partiram mais cedo amém, apesar de tudo tem gado eu tô bem Vou lhe meter, vou lhe meter, gostas da doce Niggas tão prontes, aqui vai ser joelho Nas setas quem tá me aquiimita, nem pica a esquentar a blogueirinha Chifres tá rolando a família, no porão não pusemos malinhas Das patos em falsa indatizas na mina e bate niggas como o Guilherme Taurinas Credo cresci dentro do condomínio, mesmo assim ninguém mandava na minha esquina Skin é assim como as calças do Lubina, mas nunca me faltaram vitaminas Niggas controlam o corpo do Emana, chamam isso da atitude feminina Ei, isso eu não chamo de ídolo, com rap eu não tenho nenhum vínculo Esses filhos já são adultos há uns 20 anos, mas nunca tiveram um currículo Ganhos, visto mais velhos e vejam-se, falam um pouco menos da nossa vida Eu não tenho peça quando visto, mas tenho uma drip concorrida A nova nos amandamos no game, dois mandatos tipo sou presidente Somos generais da linha da frente, pra careca, mano, só temos plans Sou famoso e por famosa é minha lente, hoje tu vês na cara de toda gente Ela pode até fingir que não sente, mas meu mano Niva aqui é diferente É só fogo, alça, mas já nem rimo, suega, tudo é designer Tô com saudades da minha varanda, é só vista, mano, e tô com cano claga Vejo os baratos, rimas tão casadas, essa vossa merda, mãe, ninguém engana Rappers sem rimas, tocam com a palavra, nem se fosse os sons o beat se destaca Único preto no meu pé, não é mentira quando digo Não te fejo e me pifo, mesmo assim eu não lhes peço Não faz guita, encanta sempre com esse tempo Não me irrita, provas, acaba no gesso Na minha mira, nada escapa, tiro mesmo Teixe nega, do final até o começo Já não arrefeço, tento tipo inferno Gá, nos meus vídeos ponho carros exóticos Repers estão a sofrer porque meus versos são bué tóxicos Eles aqui não crescem porque temos antibióticos Nunca dizem nada, tipo, tem problema fônico Já ouvi de tudo e eu nem sou cabulú Estica 60 no Mussolú, quanto nas calmas calculo Estão parados e lhe demos de avulú Informações tipo que estão processo Tomo decisões e traz em consenso Sabes quem sou, mas eu não te conheço Porra, bicho, não te peço Vocês não estão altura, não tá classe nesse bumbo No meio da minha temperatura, tô doente até dropar em Calumbo Parto lá em cima, lá embaixo também Ajuda os meus putos de Calumain Todos que partiram mais cedo, amém Apesar de tudo, tem gado, eu tô bem Vou lhe meter, vou lhe meter Postas da doce, negas tão prontes Aqui vai ser jolo Não acerta a esquentar minha quinita Nem pica a esquentar a blogueirinha Chifres tá rolando a família No porão não tozemos manias Chifres tá rolando a família